E nós continuamos acompanhando a situação do acidente grave que aconteceu aqui em Sorriso, envolvendo dois veículos, um Civic e um Corolla. Esse acidente foi registrado na quarta-feira, dia 6 de janeiro, na altura do quilômetro 756 da rodovia BR-163, em Sorriso. A gente noticiou, infelizmente, que duas vítimas desse acidente, que estavam no veículo Civic, acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram. Essas vítimas são um casal, a Débora Siqueira da Rocha Luz, de 25 anos, e também o Lucas Pionessa, de 24 anos. Eles estavam no banco traseiro do Civic e, infelizmente, não resistiram e morreram. Outras duas pessoas também estavam no veículo, na parte da frente do carro. O Ezequiel Escopel, de 33 anos, estava conduzindo esse veículo e a Marilsa Mendes da Silva, de 43 anos, estava no banco do carona desse carro. Eles foram socorridos, né, no dia desse acidente. E o Ezequiel, no momento do socorro, ele não apresentava nenhum ferimento aparente, mas depois ele precisou de atendimento médico. Segundo apurado pela nossa reportagem, o Ezequiel teria sofrido perfurações no pulmão e também teria quebrado costelas. A Marilsa, a gente não recebeu detalhes do quadro clínico, mas fomos informados que ela segue internada em estado estável e ela também deve passar por uma cirurgia. As duas vítimas, tanto o Ezequiel quanto a Marilsa, foram transferidos na tarde de ontem do Hospital Regional, aqui de Sorriso, para o Hospital Santo Antônio, em Sinop, para que eles conseguissem realizar as cirurgias pelo plano de saúde. A gente também apurou que familiares do Ezequiel estariam vindo, né, para cá, para o Mato Grosso, para o Hospital de Sinop, para poder acompanhar ele aí durante esses procedimentos. A gente também soube, né, que no acidente, no Corolla, a condutora do veículo, ela não teria se ferido, mas a gente não recebeu mais atualizações em relação ao estado de saúde dessa vítima. Então, só para a gente finalizar, as duas vítimas desse acidente, né, que sobreviveram do veículo CIVIC foram transferidas para a Sinop. Com imagens de Marcos Rafael, Aline Albuquerque, para o Balanço Geral.